e aqui ó pauzinho aqui que eu falei aqui ó eu vou simplesmente fazer isso nele aqui ó pegar a marca cuidado sempre com essa marca, vamos trabalhar com a marca agora foi cortado, agora vou fazer o guia pegar uma retilha, outra máquina quer que esse guia? feito o guia na peça aqui ó aqui tá marcado assim aqui pra ficar melhor de você furar isso aqui ó essa madeira tá no site 100 que é a montagem da peça tá 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 Vamos lá. Agora, peça de ferrinha aqui, ó, vou empurrar o peça de pau que ficou dentro. Aqui, ó, vou só um buraco, vou fazer isso aqui em todos eles, aqui, que isso aqui é pra fazer a chubação da peça. Rapidinho aqui. Isso aqui vai ser pra fazer a chubação da peça. Vem? Quando tiver chubando aí essa peça aqui, eu mostro pra vocês aí. Beleza aí? Aqui, eu vou tirar essa peça aqui que tá encaixada e vou mostrar um segredo dela. Essa viradinha aqui no ferro, tá, né? Isso aqui é um segredo importante. Aqui, agora eu vou encher isso aqui, esse buraquinho com resina. Achei. Vou fazer isso aqui. Pezinho aqui, ó. Tá cheio. Pezinho. Vou enfiar aqui, ó. Colocado. Agora eu venho pra cá, ó. Colado. Essas outras peças ali, essa aqui, falta colar aqui. Deixa eu colar essa aqui rapidinho aqui. Aqui. Vira aqui, viu? Vou encher o buraquinho aqui, ó, de resina. Lembrando. Esse buraco aqui, ele é vazado de um lado pra outro, mas embaixo ele tá tapado com gesso. Aqui o pezinho é do mesmo jeito da outra. E aqui. Colocado, ó. Agora eu venho pra cá. Vamos só pegar bem aqui. Olha o tatão de ferro que vai entrar aqui dentro. E ele é virado, pra não virar. Vou jogar, ó. Chumbado. Pra ele não girar, vou escolar aqui com a esponjazinha. Só esperar secar. Vamos aqui, como é fácil fazer a colagem das peças. Aí dá o acabamento. Vai ficar show. Vou mostrar elas pintadinhas aí já já pra vocês verem aí, ó. Que coisa legal. Eita, que maravilha. Aqui você gasta bonita. É, é isso aí. Tem que ficar bem bonitão mesmo. E aí, meu amigo, tá dando certo aí? Beleza, olha aqui. Mostra aqui, ó. Agora. Eu vou dar acabamento nessas pecinhas aqui, ó. Nos pezinhos. Tô dando com essa máquina aqui. Com a gente fica. Eu vou ligar ela aqui e vou dar acabamento nesses pezinhos pra vocês verem aqui, ó. Então já tá. Vamos lá. Olha que maravilha aí. Agora, meu amigo, é só entrar agora na pintura para você ver a belezura que vai ficar aqui. Vai assistir daí, vocês vão aprender coisas incríveis aqui na Casa do Leão. Aqui as gacinhas tudo branquinha já. E essa daqui está preta. Vou perguntar aqui ao meu amigo Manel por que essas aqui estão pretas. Bora, estou chegando aí. Explica aí por que essas aqui estão pretas. Essas aqui estão pretas porque aqui está com cromato. Cromato? Ah, entendi. É para dar mais uma segurança na tinta. Tá certo. Vou tirar mais alguns defeitos. E eu boto escuro porque quando eu botar o branco, aí o defeito que ficar aqui no branco, aqui, ó, vai aparecer. Então, vamos lá? Bora. Bora. As gacinhas estão parecendo ficar bonitas, não é? Não. Não, não dá para pegar jeito. E aí? Tudo branquinho? Tá. Primeira mão. Tá bom de nós. Eu vou esperar ela enxugar um pouquinho para a minha segunda mão nelas. Depois vai entrar com o resto da coleiração. Eu vou pintar aqui os pés, eu vou pintar as canelas dela, pintar o tronco. E vai ficar aí uma linda peça aí. Eu estou mostrando aqui. Não está passo a passo, não. Porque é muito trabalhoso e o vídeo fica muito longo. Mas, vocês acompanham a gente aí no canal aí, ó. Você vai ver coisas lindas aqui da Casa do Leão. Vocês vão aprender, ó, o vestimento aqui, ó, bom, que se chama garça. Vamos lá. Obrigado.